Estão abertas as inscrições para a segunda turma do MBA em Macroeconomia e Portfolio Management com Paulo Guedes. Esse curso é a única chance de aprender com Paulo Guedes e com os maiores economistas e financistas do Brasil analisar os cenários macroeconômicos para, a partir daí, tomar as melhores decisões de investimento. No mundo, existem duas grandes filosofias de investimentos. Há o Value Investing, que tem como maior representante Warren Buffett. Essa escola prega que há grandes distorções entre preço e valor na bolsa. Se você aprender a identificar as distorções para se posicionar no mercado de ações, pode ganhar muito dinheiro. Já a segunda grande filosofia de investimentos é o Market Timing. Enquanto o Value Investing é a principal ferramenta de quem investe em ações, o Market Timing é a principal estratégia dos gestores de fundos multimercados brasileiros e também dos head funds americanos. Os investidores dessa escola tentam prever os próximos movimentos macroeconômicos que vão afetar os juros, as bolsas, o câmbio ou as commodities. Eles fazem suas previsões macro e se posicionam com antecedência de forma a lucrar, com as operações de curto e médio prazos. A grande vantagem do Market Timing é que ele pode ser usado para investir em todas as classes de ativos. O guru mais aclamado do Market Timing no mundo é George Soros. Soros ganhou bilhões de dólares fazendo previsões macroeconômicas para construir suas posições. Sua tacada mais emblemática aconteceu em 1992. Soros tinha convicção que o Banco Central do Reino Unido seria forçado a desvalorizar a Libra esterlina e se alavancou para montar uma posição vendida gigantesca. Quando, pouco tempo depois, a Libra se desvalorizou, Soros embolsou mais de 1 bilhão de dólares em lucros com uma única operação. O Market Timing também era a estratégia usada pelo Banco Pactual para lucrar no mercado, quando Paulo Guedes e seus sócios criaram essa instituição. Naquela época, a economia brasileira chacoalhava muito. Logo, o banco montava e desmontava posições de forma muito rápida. Hoje, com a estabilização da economia, os gestores mais bem-sucedidos costumam carregar posições por um tempo um pouco mais longo. Mas a escola do Market Timing segue muito forte no Brasil. Luiz Stuberg, da Verde Asset, Rogério Xavier, da SPX Capital, André Jakursky, da JGP Gestão de Recursos, são os maiores expoentes dessa escola no país. Jakursky, inclusive, foi sócio do Paulo Guedes em um dos seus grandes negócios no setor financeiro, o Banco Pactual e a própria JGP. Jakursky, Stuberg e Xavier ficaram muito ricos, se antecipando a movimentos econômicos e montando posições certeiras no mercado. Em nosso MBA, você também vai aprender a investir a partir das suas teses para a macroeconomia. Vai aprender a investir em renda fixa, ações, fundos imobiliários, ETFs, contratos futuros, opções e ativos internacionais. Vai aprender a montar carteiras de investimento diversificadas, aumentando ou diminuindo posições em determinados ativos de acordo com o cenário econômico. Porque esse curso vai ter dois grandes pilares. O primeiro pilar é você aprender a analisar a macroeconomia. Vamos falar de PIB, inflação, juros, emprego, contas públicas, câmbio e todas as variáveis que importam para você fazer análises macroeconômicas. Para ensinar isso a você, estamos trazendo Paulo Guedes e diversos professores que participaram de sua equipe econômica. Estou falando de gente como o Adolfo Saxida, ex-ministro de Minas e Energia e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Gustavo Montezano, ex-presidente do BNDES e CEO da IVE Capital, Marcos Truirro, ex-presidente do Banco dos BRICS e ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro e economista-chefe do BTG Pactual, Bruno Bianco, ex-secretário especial de Previdência e ex-advogado-geral da União. Esses são seus professores na parte de macroeconomia. Mas o segundo pilar desse MBA é na área de gestão de portfólio. Nele você vai aprender como os cenários e fundamentos macroeconômicos se refletem no mercado financeiro, como montar carteiras balanceadas aumentando ou reduzindo a exposição a ativos à medida que as condições econômicas mudam, e como construir portfólios diversificados que apresentem bons resultados independentemente do cenário econômico. Nós também estamos trazendo gente da pesada no mundo das finanças para te ajudar nessas questões. Vai ter aulas com o Guilherme Achê, fundador da Esquadra Investimentos e um dos gestores de fundos de ações mais admirados do Brasil. Você vai aprender com o Florian Bartunek, fundador da Constellation Investimentos e também um dos mais renomados do Brasil no mercado de ações. Vai ter a chance de ouvir Alfredo Menezes, sócio da Armor Capital e ex-diretor da Tesouraria do Bradesco. E ainda vai ter aulas com o Morgan Housel, autor do best-seller Psicologia Financeira, que já vendeu mais de um milhão de cópias. Que time, hein? Eu te pergunto, em qual outro MBA no Brasil você tem a chance de aprender sobre macroeconomia com um time que foi capaz de acelerar o crescimento do nosso país? E em qual outro MBA você encontra gestores de fundos de investimentos com essa qualidade e esses resultados, hein? Só foi possível lançar esse MBA porque Paulo Guedes não é apenas um financista. É também o empreendedor no setor da educação. PG sempre acreditou que MBAs executivos eram importantíssimos para melhorar a qualidade da administração das empresas e o potencial de crescimento do nosso país. Esse MBA é perfeito para você que quer construir patrimônio investindo em aplicações financeiras. Mas também é ideal para você que quer adquirir uma formação sólida em finanças para trabalhar no mercado financeiro. A gente vai ensinar você coisas que mesmo profissionais de investimentos não sabem. Vamos preparar você para conseguir um emprego em bancos, corretoras, casas de research, gestoras de fundos e consultorias de investimentos. E ainda vamos te convidar para trabalhar como consultor de investimentos no Grupo Primo. Você vai ter todas as ferramentas necessárias para ser contratado e começar a ajudar os outros a construir patrimônio também. Quem segue carreira no mercado financeiro costuma ser muito bem remunerado. Segundo o Guia Salarial 2024 da consultoria de recrutamento Robert Heff, um gestor de portfólio de renda variável ou renda fixa recebe entre R$ 25.000 e R$ 39.500 na cidade de São Paulo. Já um diretor executivo de trading num banco ou corretora recebe entre R$ 54.900 e R$ 84.000, ainda segundo a pesquisa da Robert Heff. E um diretor executivo de crédito e risco ganha entre R$ 46.000 e R$ 70.000 na cidade de São Paulo. Esses valores são apenas o salário fixo, porque gestores de portfólio e outros executivos no mercado financeiro também ganham bônus que podem superar R$ 1.000.000 nos anos bons. E muitas vezes se tornam sócios, ganham uma participação acionária na empresa onde trabalham e recebem como dividendos parte dos lucros gerados pela companhia. Outro detalhe importante é que um MBA faz muita diferença na vida das pessoas no Brasil. Segundo uma pesquisa da FGV, pessoas com pós-graduação recebem salários em média 66% maiores do que quem tem só a graduação. Tem uma pesquisa do próprio Ministério da Educação que é ainda mais contundente do que essa da FGV. Segundo o MEC, no Brasil, uma pessoa que tem pós-graduação recebe em média 88% mais que uma pessoa que só tem a graduação. E agora tem uma terceira pesquisa, ainda mais animadora, que foi feita com base nos dados do IBGE, o principal órgão de pesquisas do governo. Essa pesquisa mostrou que uma pós-graduação aumenta o salário em até 225%. Isso quer dizer que quando uma pessoa com graduação decide fazer uma pós-graduação, ela tende a mais do que triplicar o seu salário, segundo o IBGE. Já deu para perceber que vale muito a pena investir em uma pós e adquirir mais conhecimento, não é? Imagine, não seria excelente trilhar um caminho que pode multiplicar sua remuneração por 3 no médio prazo? A gente está falando de algo que pode ser transformador para a sua carreira e para a sua vida. Então, invista em você. Mas talvez você esteja se perguntando como vai funcionar o MBA na prática, certo? Então, eu vou te explicar. Ao longo do curso, você vai aprender como os profissionais do mercado financeiro analisam o cenário macroeconômico para tomar as melhores decisões de investimento. Esse MBA é uma pós-graduação lato-senso, com 391 horas de conteúdo. Primeiro, você vai conhecer a fundo os indicadores macroeconômicos mais analisados pelas instituições financeiras. Você vai se tornar capaz de avaliar os fundamentos da economia e compreender se as políticas que estão sendo adotadas vão ou não funcionar. E depois vai se tornar especialista em construção de portfólios de investimentos, analisando quais as aplicações financeiras são as mais adequadas para cada cenário econômico. As aulas começam dia 29 de abril. Todo o conteúdo é online e pode ser consumido de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Vai ter aulas gravadas e ao vivo. As aulas ao vivo geralmente vão acontecer às segundas-feiras, às 20 horas. Se você não puder estar presente nas aulas ao vivo, não se preocupe. Todo o conteúdo do curso fica gravado e você pode rever quando quiser. Você vai ter a chance de tirar suas dúvidas nessas aulas ao vivo. Mas também pode deixar as suas perguntas na plataforma do aluno. Em todos os dias úteis, nossos monitores vão entrar na plataforma para responder as suas dúvidas. Você também vai receber diversos materiais complementares às aulas. São apostilas, exercícios de fixação, planilhas e sugestões de leituras complementares. Vai ter uma prova por mês. E aí você precisa tirar pelo menos 6 para ser aprovado. E não vai ter que fazer um TCC, porque o nosso curso tem um viés muito prático. Inclusive, a gente desenvolveu uma gamificação para você aprender a tomar as melhores decisões de investimentos na prática e se divertindo. Vamos disponibilizar a todos os alunos do MBA um app, onde será realizado um torneio de investimentos entre os alunos. Estou falando de um simulador de investimentos chamado Mini Bolsa, onde todos vão receber 1 milhão de reais de dinheiro fictício e poderão montar posições no mercado, investindo em ações, fundos imobiliários, BDRs e ETFs. O jogo vai ter duração de um ano e os alunos poderão enxergar os seus próprios resultados e o ranking com todos os alunos mais bem colocados. Ao final de 12 meses, os 3 alunos com as maiores rentabilidades no simulador serão premiados com o reembolso de todas as mensalidades pagas no MBA. É isso aí, para esses 3 alunos, o MBA vai ter 100% do cashback. Vai sair de graça! Porque nós acreditamos que as pessoas aprendem muito mais quando colocam conhecimento em prática. E nesse simulador você vai ter a oportunidade de praticar e se divertir ao mesmo tempo. No MBA, você também vai criar uma rede de contatos e um network de fazer inveja a muitos profissionais, porque os alunos vão ter a oportunidade de se conhecer em um grupo exclusivo no Telegram. Lá, você vai ficar amigo de um monte de gente interessada em macroeconomia e gestão de portfólio. E também vai conhecer investidores e profissionais de investimentos. Todo o conteúdo vai ficar disponível para você por 18 meses. Ao final do curso, você vai receber um certificado de conclusão de MBA emitido pela Faculdade Hub, uma instituição de ensino superior que acaba de ser comprada pelo Grupo Primo e foi avaliada com a nota máxima pelo MEC. Mas calma que ainda tem mais. Você vai receber mais 5 bônus incríveis. O primeiro é um curso preparatório para você tirar sua certificação e poder trabalhar no mercado financeiro. Quem quiser trabalhar como gestor de fundos, analista de investimentos ou consultor de investimentos em instituições financeiras, precisa tirar certificações que comprovem o seu conhecimento. O primeiro passo para quem quer se tornar gestor de fundos de investimentos é ser aprovado num novo exame chamado CFG. Já um analista de investimentos que quiser trabalhar em bancos, corretoras e casos de research, precisa passar na prova do CNPI. E quem deseja atuar como consultor de investimentos, precisa passar na prova do CNPI, do CFG ou do CEA. Por isso, todos os alunos do MBA vão poder escolher entre ter acesso a um curso preparatório para a prova do CFG, um curso preparatório para a prova do CNPI fundamentalista ou um curso preparatório para o CEA. Esses cursos custam até R$ 2 mil, mas os alunos do MBA vão ter acesso ao preparatório escolhido sem custo adicional. Os cursos são fornecidos pela Top Invest, uma empresa do Grupo Primo especializada em preparatórios para as provas do mercado financeiro. Todos os alunos do MBA também vão ter 50% de desconto para comprar qualquer outro curso da Top Invest nos próximos 18 meses. O segundo bônus incrível desse MBA é o acesso gratuito à Finclass por 6 meses. A Finclass é a maior plataforma de conteúdo financeiro do Brasil. Tem aulas com Gustavo Cerbasi, Hard Marks, Pedro Malan, Guilherme Benchimol, Cris Junqueira, Thiago Negro e os maiores nomes do mercado financeiro. Tenho certeza que você vai adorar a Finclass. O terceiro bônus é um curso sobre alta performance nos estudos. A gente trouxe o Christian Barbosa, o maior especialista em gestão de tempo do Brasil, para ajudar a aumentar a sua produtividade durante as aulas e atividades. As dicas desse curso bônus vão permitir que você consiga conciliar o trabalho, os estudos do MBA e ainda tenha tempo livre de sobra para sua vida pessoal. Então aproveita ao máximo esse curso do Christian Barbosa. O quarto bônus é incrível para você que quer trabalhar no mercado financeiro. A gente fechou uma parceria com uma ferramenta de inteligência artificial, que encontra na internet vagas de emprego ideais para o seu perfil. Funciona assim, basta você elaborar o seu currículo e subir nessa plataforma. Essa ferramenta de inteligência artificial, que chama Jobsy, vai vasculhar a internet atrás de vagas em que a empresa busca alguém com as suas características, e vai mostrar imediatamente as oportunidades de emprego que estão disponíveis. Porque além de te ajudar a adquirir mais conhecimento, queremos te ajudar a aplicar todo esse conhecimento na vida real. A gente quer provocar uma transformação na sua vida e com essa ferramenta a gente vai te mostrar as vagas para você disputar. Estamos falando de milhares de vagas para você se candidatar em todo o Brasil. Esse MBA vai ser o ponto de partida para você construir uma carreira muito bem sucedida. O quinto e último bônus do MBA também é incrível para quem quer trabalhar no mercado financeiro. Todos os alunos do MBA que atenderem aos pré-requisitos da CVM vão ser convidados para atuar como consultores de investimentos aqui no Grupo Primo. É isso mesmo, o Tiago Nigro está buscando consultores de investimentos, e se você se tornar aluno do MBA do Paulo Guedes, vai ter um convite para você, mesmo que hoje você não tenha experiência prévia na área. O consultor de investimentos é uma carreira que vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Ele ajuda os outros a investir melhor. Esse profissional é autorizado a recomendar produtos financeiros a seus clientes e a montar carteiras de investimentos para eles. O Grupo Primo tem centenas de posições abertas para quem quer virar consultor de investimentos, mas está com dificuldades para contratar porque tem pouca gente qualificada nessa área no mercado. É por isso que estamos interessados em trazer os alunos do MBA em macroeconomia e portfólio management para o nosso time de consultores. Os únicos quatro pré-requisitos para trabalhar como consultor de investimentos foram estabelecidos pela CVM, o órgão fiscalizador do mercado de capitais brasileiros. De acordo com a CVM, para ser consultor é preciso que você tenha concluído um curso de graduação ou de tecnólogo, passe numa prova que ateste o seu conhecimento em investimentos como CNPA, CFG ou CEA. Lembrando que no MBA a gente vai te dar acesso a um desses cursos preparatórios para você estudar e ser aprovado rapidamente. Não tenha nome inscrito em cadastro de proteção de crédito e não tenha antecedentes criminais. E é só isso. Se você atender a só esses quatro pré-requisitos e se inscrever no MBA, é certo que o Grupo Primo vai te convidar para atuar como consultor de investimentos, mesmo que você não tenha nenhuma experiência anterior no mercado financeiro. O Grupo Primo já contratou quase 400 consultores e segue em busca de milhares de novos profissionais. E um deles pode ser você. Como consultor de investimentos, as remunerações são excelentes para quem performa bem. No Grupo Primo, os consultores não têm um salário fixo. Eles ganham 0,5% ao ano sobre o patrimônio de seus clientes. Por exemplo, se o patrimônio somado de todos os clientes de um consultor é de 40 milhões, ele vai ganhar 200 mil por ano. Mas quanto ganha em média um consultor, você pode me perguntar. No Grupo Primo, os consultores com ao menos dois anos de casa ganham em média 15.137 reais. Mas a empresa é muito jovem. Ela foi criada há apenas três anos. Então, eu diria que os consultores desse grupo de pioneiros vão estar ganhando muito mais de 20 mil reais por mês daqui a uns três anos. Agora, o mais incrível dessa parceria entre o MBA do Paulo Guedes e o Grupo Primo é que você pode receber metade das mensalidades pagas de volta na forma de cashback. É isso mesmo. Se você virar consultor de investimentos do Grupo Primo e bater uma meta muito fácil de ser batida, vamos te devolver metade de todas as mensalidades pagas no MBA. Vai funcionar da seguinte maneira. Você precisa virar nosso consultor e montar uma carteira de clientes com apenas 10 milhões de reais em patrimônio somado em um prazo de até três anos após a matrícula no MBA. Se você bater essa meta, que é extremamente fácil, vamos devolver metade do valor pago no MBA. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai te ajudar a conseguir uma posição bem remunerada no mercado financeiro e ainda vai te dar cashback de 50% das mensalidades. Agora, deixa eu recapitular tudo o que você vai ter acesso ao se inscrever em nosso MBA. Você vai ter aulas com o Paulo Guedes e com alguns dos maiores economistas e financistas do Brasil. E ao final do curso vai receber um certificado de pós-graduação emitido por uma instituição avaliada com a nota máxima pelo MEC. Também vai ter a chance de participar de um grupo no Telegram, exclusivo de alunos, e construir seu network com pessoas interessadas em investir melhor ou trabalhar no mercado financeiro. E ainda vai ter como bônus o acesso gratuito a um curso preparatório da Top Invest, desconto de 50% em todos os demais cursos da Top Invest, Finclass por 6 meses, uma ferramenta de inteligência artificial que vasculha a internet atrás de vagas, sob medida para você, e um curso sobre alta performance nos estudos com o Christian Barbosa. Só esses bônus somados já alcançaria um valor de quase R$ 5 mil, que você vai economizar ao se inscrever no nosso MBA. Mas, além de todo esse conteúdo, caso você tenha curso superior completo, ainda vai ser convidado a atuar como consultor de investimentos do Grupo Primo, e vai ter a chance de receber metade das mensalidades do MBA de volta. Fala a verdade, não tem nenhum MBA mais completo do que esse, hein? Talvez você esteja se perguntando se o MBA serve para quem nunca estudou economia, nem trabalhou no mercado financeiro. E a verdade é que você pode ficar muito tranquilo em relação a isso. A gente criou um caminho para você ir do básico ao avançado em macroeconomia e investimentos no menor tempo possível. O curso começa com quatro módulos de fundamentos, para você aprender mais sobre matemática financeira, Excel para finanças, sistema financeiro nacional, mercado de crédito, bolsa de valores, estatística aplicada. Essas disciplinas iniciais são pré-requisitos essenciais para que você possa depois acompanhar tranquilamente o resto do curso. Além disso, estamos trazendo os melhores professores de instituições como o INSPER, a FGV, o IBMEC e a FIA, para explicar de forma bem didática os conceitos mais técnicos de macroeconomia, contabilidade, precificação de ativos e teoria de portfólio, entre muitos outros assuntos. Pode vir sem medo, mesmo que você nunca tenha estudado economia. A graduação que você cursou não faz nenhuma diferença para o seu sucesso nesse MBA. A verdade é que você não precisa nem mesmo ter graduação completa para acompanhar tranquilamente esse curso. Não entenda que vai ser moleza para você obter o certificado de pós-graduação. Não é isso que estou dizendo. Mas criando uma rotina de estudar cerca de 30 a 60 minutos por dia, você já consegue acompanhar todas as aulas, fazer as provas e tirar as notas que precisa. Pessoas que estão no ensino médio ou que não completaram a graduação podem fazer esse curso e aprender tanto quanto os demais. Uma restrição é que a pessoa sem graduação ou sem diploma de tecnólogo não vai poder receber um certificado de pós-graduação ao final do curso. Se é o seu caso, você vai receber um certificado de curso de extensão universitária. A outra restrição é que quem não tem graduação completa não pode trabalhar como consultor de investimentos e nem prestar serviço para o grupo primo. Porque a CVM estabeleceu que só quem concluir um curso de graduação ou de tecnólogo pode ser consultor. Mas, tirando essas duas restrições, vai ser tudo igualzinho. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando quanto custa esse curso? Nós estamos com três condições especiais vigentes. É isso aí, são três promoções, mas você precisa ser muito rápido para aproveitá-las. Somente hoje, até as 23h59, você pode se matricular com até 35% de desconto no MBA em macroeconomia e portfólio management do Paulo Guedes. Mas, como eu disse, são três opções de desconto. O preço cheio desse MBA é de 18 parcelas de R$1.111. Mas não é isso que você vai pagar. Você pode ter um desconto de R$2.000 se pagar no boleto ou no Pix. Com o desconto, o MBA sai por R$18 de R$999 no boleto ou no Pix. Agora, na segunda opção, o seu desconto não será de R$2.000, mas sim de R$4.000. Essa opção é para quem quer pagar no cartão de crédito e não no boleto ou no Pix. Somente para pagamentos no cartão de crédito, esse MBA sai por R$18 de R$889. E fique tranquilo, nessa opção, o seu limite do crédito não é comprometido. A cada mês, a gente vai cobrar somente a parcela referente àquele mês. Agora, se você ainda não está contente com esses R$4.000 de desconto, tudo bem, porque eu tenho uma terceira opção. Estou falando de um desconto de R$7.000. É isso mesmo. Vão ser 35% de desconto nessa opção. Mas para isso, você precisa pagar o seu MBA em uma parcela única. É isso mesmo. Se você quiser pagar tudo à vista em uma parcela única, no cartão, boleto ou Pix, esse MBA sai por apenas R$12.999. São até R$7.000 de desconto sobre o preço cheio, apenas para os alunos que se matricularem hoje, até as 23h59. Corra, que amanhã esse valor não vai estar mais disponível. Agora tem mais uma vantagem para você. Somente os alunos que se inscreverem ainda hoje, também vão ter um bônus extra. A gente vai realizar um evento presencial com o próprio Paulo Guedes e com o Tiago Negro em São Paulo, exclusivo para os alunos do MBA. E somente quem se inscrever hoje, dia 15 de abril, vai ter o direito de ficar cara a cara com o Paulo Guedes e com o Tiago Negro nesse evento. Você vai poder tirar fotos e enviar perguntas para o próprio Paulo Guedes. Mas tem um ponto importante, é por ordem de chegada. Os que se inscreverem rapidamente vão participar e os que demorarem vão ficar de fora. Então, não marca bobeira, garanta sua vaga agora mesmo. O evento já está marcado, vai acontecer no dia 16 de setembro, no Teatro Santander, na Vila Olímpia, em São Paulo. Ah, o evento é por nossa conta, mas as despesas com viagem e hospedagem de quem vier de fora de São Paulo são por conta do aluno, ok? Olha, vou ser sincero com você, tem muito MBA no mercado brasileiro que custa o dobro ou o triplo do nosso e mesmo assim não tem alguns dos maiores economistas e financistas do Brasil como professores e nem nossos diversos bônus exclusivos. Mais do que isso, só aqui você vai aprender com gente que realmente é bem-sucedida na macroeconomia e no mercado financeiro. E ainda vai ter a chance de virar consultor de investimentos no Grupo Primo. Posso dizer tranquilamente, não existe nada no Brasil com custo-benefício que estamos te propondo. Então, aproveita nosso desconto especial de até R$ 7 mil. Se ainda está na dúvida, saiba que você pode fazer um test drive sem compromisso. Basta você se matricular para receber o login e a senha de acesso à nossa plataforma do aluno. Lá você vai encontrar imediatamente a primeira disciplina do MBA. Ali você vai poder avaliar a qualidade do nosso conteúdo e de nossos professores. E se em até 7 dias após a inscrição você avaliar que o conteúdo do curso não foi feito sob medida para você, basta nos enviar um e-mail pedindo seu dinheiro de volta. Pode ficar tranquilo que a gente vai reembolsar tudo o que você pagou. Percebeu como essa proposta tem risco zero para você? Então, garanta agora mesmo a sua vaga. Só hoje você tem a oportunidade de se inscrever com até R$ 7 mil de desconto e ainda tem acesso ao evento presencial com o próprio Paulo Guedes e com o Tiago Negro. E as aulas começam no dia 29 de abril. Esse curso vai mudar completamente a sua vida. Garanta sua vaga agora mesmo. Eu te vejo lá na plataforma do aluno. Eu te vejo lá na plataforma do aluno. Eu te vejo lá na plataforma do aluno.